Andando no Espírito Você tem condição de entrar lá Simplesmente preste atenção No que Ele está ensinando hoje E você vai aprender A chegar naquele lugar Onde Deus tem a resposta Para as suas orações Vamos lá Pastor Dave Muitos de vocês procuraram aqui Procuraram ali Por uma comunhão comigo que você tem procurado Porque muitos de vocês Perderam o seu tempo e a sua energia Procurando por isso que você não tem E muitas religiões não serviam para nada Mas ouça o que o Espírito diz O que você está procurando Você vai encontrar na minha presença Porque muitos de vocês já disseram Oh Senhor Se você me usar com o seu poder Se você me usar com os seus milagres Ouça e ouça Diz o Senhor E escute Porque existe um caminho Para a minha presença A manifestação da minha glória E do meu poder Que está disponível para cada um de vocês Que deseja Ter comunhão comigo assim Porque a minha presença Está disponível Para qualquer pessoa Que quer passar tempo comigo Porque muitos de vocês A sua busca acabou Porque você que se edifica Por orar em outras línguas E começa a me adorar Vai saciar a sua sede Satisfazer a sua direção Porque nesse caminho Você não vai ser que nem aquele Que bate da golpes no ar Nesse caminho Você vai estar fazendo a propósito Encontrar a minha unção Encontrar a minha unção E a minha presença Porque esse é o meu desejo Usar cada um de vocês Na unção do crente Porque esses sinais Seguirão os que creem Vão compor as mãos dos doentes E eles vão se recuperar Você vai expulsar diabos Falar com novas línguas Falar com novas línguas Muitos de vocês Muitos de vocês procuraram E procuraram E é o meu desejo Saciar a sua sede E alimentar a sua fome Venham vocês que estão cansados E eu vou dar descanso Porque a minha alegria Pode se tornar a força Que você vive Pela qual você vive Venha até mim Venha até mim Você que está cansado Você que está atribulado E eu vou dar descanso E eu vou dar descanso Para você Começa a ter Jesus Obrigada Jesus Obrigada Jesus Às vezes O amor dele vem sobre mim Muito forte E eu não consigo parar de chorar Ele disse A razão pela qual você não consegue parar de chorar É porque você sente a minha compaixão Eu sinto o coração dele Esse é o coração dele Ele deseja muito Dar a você de beber Alimentar a sua fome E eu não consigo parar A compaixão dele O amor dele por você É tão forte O desejo que ele tem de te alimentar Eu não consigo aguentar Aleluia Jesus Jesus Obrigada Jesus Obrigada Jesus Obrigada Jesus Obrigada Jesus Obrigada Jesus Quando eu fui no meu quarto de oração Quando eu fui no meu quarto de oração Deus tentou me colocar em adoração Eu não tinha tempo Eu era um homem de palavra E eu estava me edificando Mas pouco eu sabia que era a oração em línguas que estava me colocando na adoração Você não pode ficar orando em línguas Sem ser levado para a próxima chave que você precisa Para continuar o seu caminhar com Deus Eu lembro quando Deus falou para mim Eu quero que você comece a adoração pessoal Nós fomos em algum lugar ver uma peça da Páscoa A ressurreição Era uma peça muito, muito bonita, perfeita Os anjos ficavam voando com os fios Eles tinham fogo do inferno Os diabos Jesus Era uma produção perfeita Eles cantavam Ninguém estava cantando desafinado Só que tinha um problema Não tinha unção Não tinha unção Quando eu estava voltando para casa no carro Eu perguntei o que seria necessário para ter unção naquele lugar Ele disse para mim Se você fosse para casa e me adorasse a noite inteira, você ia descobrir Eu fui? Não 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 Mas um ano depois Eu estava no meio da igreja E eu caí no poder Ninguém me tocou Eu simplesmente caí Enquanto eu estava lá no poder Ele veio Ele começou a falar comigo Ele disse Filho, você não sabe nada sobre adoração Eu pensei que eu sabia Ele disse Sim, eu sei sim Ele disse Não, você não sabe não E ele estava certo Eu disse Mas eu fui num jejum de oito dias Ele disse Eu não falei para você parar de jejuar Ele disse Mas o jejum não pode te dar o que a adoração pessoal dá Mas nor can private worship give you what fasting can Ele disse Praying in tongues can't give you what private worship can E a adoração pessoal não pode te dar o que a adoração pessoal dá E a adoração pessoal não pode te dar o que a adoração pessoal dá It's key It changes your life mas orar em línguas sempre leva você a chave certa porque orar em línguas é um dom de revelação sempre te dá o que você precisa e ele me levou até essa chave da adoração dessa vez ele disse o que você precisa é descobrir o que é é descobrir o que é essa chave ele me disse o que fazer então aí eu fui para um quarto de oração e comecei a adorá-lo muitas horas as horas eram muito longas as horas eram longas aí eu fiquei lá e apaguei as luzes fiquei deitado falando eu te amo Jesus e eu estava passando muito devagar só uma hora eu queria orar em línguas aleluia aleluia instead of getting more anointed em vez de ter mais umção it got drier ficou cada vez mais seco aleluia aleluia each word felt like they fell down on the floor parecia que cada palavra ia para o chão aleluia eu queria pegar uma panela de panqueca oh aleluia trying to get them to go to heaven the more I worshipped the drier it got aleluia if he had not ordered me in the closet to worship I would have quit no wonder nobody hardly worships God very long but I stayed in one day the anointing came stronger than ever the next day came and stayed longer and kept staying longer and longer and I began to break into something one day his anointing followed me around all day um dia a unção dele me seguiu durante todo o dia quantos daqui já ouviram falar do Smith Wigglesworth quantos daqui já leram um livro sobre ele é daí que a unção dele veio essa que seguia ele as pessoas vinham arrependidas a presença dele é algo que foi feito disponível para você a propósito só porque você quer eu achava que Deus queria só que eu aprendesse a adorá-lo não é verdade ele estava se apresentando ele estava se apresentando como o pai como eu nunca tinha conhecido ele antes aleluia aleluia deixa eu dar a vocês uma parábola nós chamamos essa parábola a menina nerd de computador então aí tem essa pessoa que é uma nerd de computador tudo o que ele quer é o conhecimento conhecimento ele fica lá no computador o dia inteiro conhecimento ele não está interessado em qualquer outra coisa a não ser isso conhecimento é tudo que ele quer na vida dele o cérebro dele tem tanto poder que não tem poder que sobre para ele conseguir se vestir direito quando ele vai para o trabalho a calça dele fica presa na meia conhecimento conhecimento e aí o patrão vai lá e contrata uma menina mais bonita para dar o café e ela anda lá por perto dele e ele está lá conhecimento e ela passa ela é super bonita ele não está nem aí conhecimento 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 eles transferiram eles transferiram um nerd de computador a uma menina uma moça então aí ela vai e passa a trabalhar para a mesma empresa ela entra no escritório com aquele vestidinho do Carrefour sei lá do Walmart com uma blusinha rosa isso aqui está errado os botões um está em cada lugar ela tem aqueles óculos fundos de garrafa ela está com o cabelo todo despenteado ela esqueceu de pentear e ela entra lá conhecimento e ele está lá conhecimento aí ela entra e ele está lá conhecimento e aí aconteceu esse olhar que está no seu som esse momento esse momento esse momento esse momento esse momento esse momento cupido pega a sua flecha e deixa a sua flecha voar eu amo a menina do computador e aí daquele dia em diante conhecimento conhecimento não era o suficiente existia uma coisa a mais que ele precisava que ele só podia encontrar na presença do amorzinho dele existem coisas de Deus que você só vai encontrar quando você fica tempo um tempo na presença dele aleluia aleluia para que eu explique para vocês eu tentei pregar uma outra coisa três vezes diferentes lá no centro de oração da família bebê hoje de manhã e hoje de noite e a única coisa que ele está interessado é para que você entenda o quanto ele te ama e quanto ele deseja a sua comunhão com ele eu tentei falar uma outra coisa eu já ia começar com a oração e ele ficou falando para mim que Deus tem uma fraqueza ele ficou falando fala para ele sobre a minha fraqueza você é a fraqueza dele muitas das coisas dele muitos de nós passamos por coisas que a gente não sobrevive porque nós não conhecemos muito bem porque nós não conhecemos muito bem eu estou sentindo o coração dele de novo que dizes obrigada Jesus ouçam ouçam tem uma unção aqui e se eu não obedecê-lo ele não vai continuar eu me sinto machucado muito tudo que eu posso fazer é ficar aqui e chorar mas a graça dele está aqui muito forte o poder de cura dele está muito forte aqui o dom de cura ficou mais forte aqui do que o dom de milagres operação de milagres nos nove dons do espírito a cura foi colocada primeiro e depois os milagres por quê? porque os dons de curar eles vão muito mais além do que a anatomia física ele está lavando você sabe com o que você vai acabar ficando com uma paz uma tranquilidade uma paz muito forte aleluia não precisa ficar com vergonha tudo bem Deus não fica nervoso aleluia os pregadores é que ficam mas Deus não está não me importa aleluia o que seria algo se uma criança dominasse todo o mundo e falasse aquele pregador ele está em muito poder ele quer curar você e se você começou a chorar é porque ele está lavando você ele está curando onde você foi machucado ele está curando derrubando fortalezas levante-se por um momento se ele estiver falando com você você sabe você vem até aqui vem até aqui agora Ana Maria as mães de Israel não segura porque é sobrenatural é tão sobrenatural quanto ressuscitar dos mortos ele queria curar você já faz um tempo mas hoje hoje ele encontrou o que ele precisava hoje eu preciso de uma mãe de Israel aqui às vezes ele está esvaziando raízes então é bom ter uma mãe em Israel ou um pai em Israel enquanto eles passam por isso aleluia Jesus tem vitória para lá e risadas muito fortes isso é uma mensagem do Espírito de vitória total você viu a comparação que o pastor Dave fez do nerd de computador com aquela pessoa que adora a Deus o nerd de computador só quer computador e aquela pessoa que adora a Deus vai tendo uma intimidade com Deus tão grande que quer esse Deus que vive esse Deus então vamos agora orar para que você seja cheio da graça de Deus para você ficar na presença dele o suficiente para você se encher dele estenda a sua fé desta maneira Pai glorioso nós te adoramos nós te louvamos agradecemos o teu amor Senhor e eu peço Pai que agora mesmo você despeje uma unção com a sua graça para que cada telespectador tenha o desejo de estar na tua presença de passar um tempo com você te adorando é na sua graça que cada um consegue estar te adorando coloque Pai a sua mão para abençoar trazer paz para os que estão aflitos trazer agora a segurança para aqueles que estão Senhor inseguros trazer agora a calma no íntimo daquelas pessoas que não conseguem se acalmar toque-os agora e os abençoe Pai em nome de Jesus e nós te louvamos e te agradecemos amém aleluia glória a Jesus então eu quero passar para você agora o nosso endereço para que você entre em contato conosco você pode se cadastrar e receber as cartas de ensino do pastor Dave mensalmente acesse o site andandonoespirito.org.br e foi um prazer servir você da mesa da palavra do Senhor nós chegamos ao final deste programa e agora nós vamos deixar esse último instante com a Marta louvando o Senhor exalta-te em ó Deus meu e rei e louvarei o seu nome exalta-te em ó Deus meu e rei e louvarei o seu nome e louvarei o seu nome e louvarei o seu nome louvarei o seu nome e louvarei e louvarei Obrigado.